Oi pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui do FaixaMob e hoje eu quero mostrar para vocês o aplicativo Nokia Play 2 ou transferir para, no caso em português, aqui no meu Nokia Lumia 900. Bom, esse aplicativo, para quem não conhece, ele permite que você envie fotos, vídeos ou música para um dispositivo compatível, que tem a tecnologia DLNA. No caso, eu estou abrindo aqui o aplicativo e aí, olha, no que eu abro, ele já vai se conectar à minha televisão, ali em cima ele está conectando, né? Está ali conectando a Sony Bravia, que é a minha televisão que tem DLNA e aí, ok, ele está conectado, o que eu faço aqui então? Eu vou abrir fotos, por exemplo, e agora, olha só, lá atrás ele já vai carregar o aplicativo ali na TV e aí, à medida que eu abro uma imagem, aqui no meu celular, o aparelho joga a imagem para a televisão. Então, por exemplo, vamos pegar uma foto aqui, cliquei, ele vai abrir a foto aqui e já vai jogar a foto lá para a televisão também. Olha lá, carregou, né? Bom, eu posso navegar entre as fotos que eu tenho aqui no aparelho e eu posso, por exemplo, dar dois cliques numa foto e ele joga ela para lá automaticamente. Deixa eu pegar uma outra aqui, vamos ver... Por exemplo, essa aqui que está legal também. Dei dois cliques, aí pronto, ele já pega e joga a foto lá para a minha televisão. Ok. O aplicativo também permite que eu toque música ou que eu envie vídeos. Deixa eu pegar aqui uma música. Eu vou deixar tocar só um pedacinho, porque senão eu vou ter problema com direitos autorais do YouTube. Então, vamos pegar, por exemplo, um pedaço de um show aqui. Da Shakira. E olha só. Ok, deu pause aqui. Enfim, esse é o Nokia Play 2. Em português se chama Transferir Para. Está disponível no Marketplace apenas para os aparelhos Lumia. Essa é a dica de hoje. Obrigado por ter acompanhado a gente. Continue assistindo os nossos vídeos aqui no Faixa Mob. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado.